Turminha, está começando o meu, o seu, o nosso programa aqui no YouTube, que demais! E hoje vamos soltar a imaginação e a criatividade, ai, pra uma época que eu adoro, eu adoro a festa junina, ai, é tão bonito, aquele arraial, ai, eu gosto demais! Vamos fazer uma arte inspirada na festa junina, e vamos precisar de algumas folhinhas de papel coloridas, ah, tem essa vermelhinha, essa roxinha aqui, verdinha, que sobrou de outra atividade, eu tenho uma folhinha branca também, uma tesoura sem ponta, lembrando que as tesouras são perigosas e a nossa segurança tem que estar em primeiro lugar, tesourinha e uma cola, e alguns palitinhos, ai, palitinhos bonitinhos assim, palitinhos de sorvete, Muito bem, vamos lá, pra gente fazer a nossa arte inspirada na festa junina, vamos soltar a criatividade e ir fazendo as bandeirinhas, mas antes disso, a gente precisa fazer os fios atravessando a festa, aqui pra cá, daqui pra cá, aqui pra cá, olha quantos fiozinhos atravessando, né, muito legal! Agora, vou pegar esse pedacinho de papel, dobrei ao meio, dobrei ao meio de novo, e vou cortar, primeiro, corto aqui no meio, e assim, aqui, assim, corto aqui, ó, muito bem! Já tenho algumas bandeirinhas, olha só, aí eu posso escolher as de cor, posso ir misturando, ai, vamos soltando, eu vou cortá-la também, a gente pode fazer algumas maiores, algumas menores, opa, só não pode rasgar, né, então a gente vai fazer uma menorzinha aqui, ó, uma menorzinha, uma menorzinha, que vai ficar muito bonita! Ai, olha só, eu vou deixando aqui, deixando essa, agora eu vou fazer também com um pedacinho verde, vou cortar, vou fazer umas bem menorzinhas agora, dobro, vou cortar aqui, ó, deixa eu cortar aqui também, porque essa aqui a gente vai deixar ela pequenininha, pequenininha! Ai, é tão legal, não é? A gente soltar a imaginação e a criatividade, fazendo essas atividades, ai, de festa junina, eu adoro arraiar, arraiar, olha só, vou deixar aqui o verdinho assim, a gente vai fazendo, tá? Vamos soltando a imaginação e a criatividade, coisinha mais linda que é a festa junina, eu adoro a festa, você gosta de festa junina? Você gosta de festa junina também? Eu adoro! Olha só, aí juntou, né, os portugueses com as festas dos índios, pra fazer o arraiar, ai, que coisa boa! Então a gente dá uma mistura de cultura, né? Então, bom, olha que lindo! Agora, a gente pode ir colando, vou pegar agora a colinha, vamos passando assim, e vai colando, não precisa passar na parte de baixo, porque ela vai ficar com, parecendo que ela tá alta, sabe? Olha só! Nossa, muito legal, muito legal! Que morte linda pra fazer! Soltar a criatividade, a imaginação, lembrando que a festa junina a gente tem que tomar cuidado com uma coisa muito importante, que é o fogo! Geralmente tem fogueira na festa junina, a gente tem que tomar muito cuidado, a nossa segurança tem que estar em primeiro lugar! Agora, vamos pegar esse pedacinho aqui, opa! Isso! Acabando as nossas bandeirinhas, as nossas bandeirinhas, olha que lindo! Agora, vou pegar aqueles palitinhos ali, a gente vai fazer assim, ó, um, dois, vamos empilhar, como se fosse uma fogueira, só pra gente marcar assim. Olha que lindo! Ai, muito bem! Vou pegar essa folhinha vermelha aqui, e vou fazer um desenho parecendo um fogo. Esse aqui, esse é o fogo que a gente pode mexer. O fogo de verdade a gente não pode mexer, porque ele é muito, muito perigoso! Vou botar essa partinha do meio. Aqui, ó, vou colar primeiro, essa partinha aqui, ó, do fogo. Olha a partinha do fogo. Agora passo cola aqui nessa. Isso! Passo cola nessa aqui. O fogo vai parecer que tá saindo aqui, ó, olha que lindo! Agora, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, ó, a fogueira. Hum, que legal, né? Ó, olha só que lindo! Ai, muito legal! A gente solta a nossa criatividade e a nossa imaginação, fazendo um desenho lindo da festa junina! Eu adorei a nossa atividade de hoje! Ah, e depois você pode fazer também e me mandar, eu vou adorar ver uma foto do seu desenho! Ai, vai ser muito legal! Agora é só soltar a imaginação e a criatividade, falando a palavra mágica do guardião. Tintirim, comigo, bem alto e bem forte em 3, 2, 1... Tintirim! E cuidado com o fogo, não pode colocar a mão no fogo! Tchau, tchau! E até a próxima aventura com o Mundo de Cabu! Mundo de Cabu!